Eu vou com o meu amigo Almir Costa, que vai falar sobre o aumento no número de doação de órgãos aqui em nosso estado. Um aumento considerável, considerando aí de janeiro a abril deste ano, comparando com o ano passado. Almir Costa, traga a informação, amigo. Lucílio, eu tô de volta pra falar de uma boa notícia, essa que você acabou de dar aí, né? Que aumentou o número de transplante de órgãos e tecidos aqui em Goiás. Eu estou aqui na recepção da Central de Transplantes de Goiás, ao lado aqui desse quadro, pra mostrar um pouquinho dessa felicidade, né, que é dessa equipe em salvar vidas. A gente vê aqui várias aeronaves sendo utilizadas pra transportar os órgãos que são doados e que são implantados em diversas pessoas. E essas pessoas, claro, que estão na fila do transplante acabam sobrevivendo, né, tendo uma nova chance de vida graças a esse trabalho. E como eu disse, esse número de transplantes aqui em Goiás aumentou, viu? De 137, realizado no primeiro trimestre do ano passado, para 259 este ano, agora também no primeiro trimestre. Pra se ter uma ideia, foram realizados 193 transplantes de córnea, 50 de rins, 12 de medula e também 2 de músculo esquelético. Ou seja, pessoas que estavam na fila de espera, hoje estão com uma nova chance de vida graças a esse aumento de transplantes aqui em Goiás, que chega a 89% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu estou aqui ao lado da gerente da Central de Transplantes, a Catiúcia Cristiane Freitas, para falar um pouco mais dessa boa notícia. Cristiane, a primeira pergunta é, por que que houve esse aumento? Que é, claro, uma ótima notícia. Uma boa tarde pra você. Boa tarde. Na verdade, o trabalho é constante, de conscientização, de treinamento dos profissionais de saúde para acolher as famílias, para orientar nessa questão do diagnóstico de morte cefálica. A gente tem também a regionalização da saúde, né? Estamos alcançando hospitais que antes não tinham casos de doação de órgãos, como Formosa, Hospital de Trindade. Então, nós estamos fazendo um trabalho que é um trabalho de formiguinha, para chegar e levar esse assunto a todo o Estado. Claro que houve um aumento bem considerável, 89% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, mas ainda tem muita gente na fila de espera, né? Exatamente. Só em Goiás são cerca de 1.800 pessoas aguardando por um órgão ou tecido. E aí, o que é importante a gente esclarecer para a população, para que a gente amplie ainda mais essas doações, e claro, como consequência, a realização de mais transplantes? Para ter doador, nós precisamos do sim das famílias. Nós precisamos que as pessoas conversem em casa sobre o desejo de serem doadores de órgãos. Hoje não existe documentos, não existe a questão da identidade. Quem vai decidir se você é um doador ou não é a sua família. E esse momento de dor, onde a família tem que tomar essa decisão, que é quando recebe a notícia que perdeu alguém, um ente querido, ele vai se tornar, a família saber, ter a ciência de que a pessoa gostaria de ser doador, vai facilitar essa decisão numa hora tão difícil. E tem dúvidas ainda, né? Muita gente ainda tem receio. Ah, será que o meu paciente morreu mesmo? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a seriedade de tudo isso que é feito, esse protocolo que é adotado para poder procurar, inclusive, a família para poder autorizar essa doação. É, o diagnóstico de morte cefálica, ele segue um protocolo rigoroso, uma legislação rigorosa. O Brasil tem um dos protocolos mais rigorosos do mundo para se chegar no diagnóstico de morte cefálica. Tudo isso é acompanhado e validado pela central de transplantes, com arquivos, né, de prontuários, dos exames. Então a família tem até direito de trazer um médico de sua confiança para acompanhar o diagnóstico, mostrando que esse processo é muito transparente e seguro. Então, na verdade, o que a gente precisa mesmo é que as pessoas conversem sobre isso em casa, né? Se manifestem doadores para que a gente possa mudar essa realidade de quem aguarda na fila por um transplante. Para a gente encerrar, Catiúcia, as pessoas podem procurar também a central ou normalmente essa autorização é feita pelos hospitais onde esses pacientes estão? Hoje a maioria dos hospitais estão treinados, né? Nós temos equipe nos três maiores hospitais de urgência. Essas equipes abrangem todo o estado para tirar dúvidas, para acompanhar esse processo. Mas também estamos de portas abertas, funcionamos 24 horas. Para quem quiser tirar dúvida, mandar e-mail, vira até nós para conversar sobre isso e tirar as dúvidas sobre essa questão do processo de doação. E também estamos disponíveis para as palestras, né? Palestras em empresas, palestras em igrejas, palestras nas faculdades, escolas, para a gente levar esse assunto no maior número de pessoas possível. Ok, Catiúcia, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio Dia. Como disse a gerente, Lucilio, claro, a gente tem que comemorar, né? Aumento de 89% no número de transplantes de órgãos e tecidos. Mas ela mesma disse que ainda tem quase 2 mil pessoas só aqui em Goiás à espera de um órgão. Então, é importante que as famílias possam autorizar a doação desses órgãos para que essas pessoas tenham uma nova chance de vida. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Almir Costa. E com certeza, essa profissionalização, essa seriedade dessas unidades de saúde ligadas à central de transplantes, ela favorece as pessoas a se conscientizarem a cada vez mais e doarem. Parabéns por todos os envolvidos nesse trabalho. Claro, temos que evoluir mais. As pessoas vão se conscientizando. E essa seriedade é fundamental para dar aí credibilidade a esse trabalho. Parabéns a todos aí da central de transplantes do estado de Goiás. Obrigado.